Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo o canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com para produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Oh, hell no, we're going potato Nossa senhora, tô jogando com o Luan Gameplays, mano, puta merda Eu acho que eu não chego lá, né, não vou chegar não Nossa, caí mal pra um caralho, véi, porra, que merda Meu, o cara matou o cara, o cara matou o outro na panela, mano, nem fudendo Bro, come on We gotta, we gotta leave, we gotta go, we gotta go, we gotta go, I saw bad guys, get in Bro, get in, I swear I saw bad guys Sei lá o que que esse cara quer, véi, eu vou, vou lutar essa porra Ai, ai, calma, eu tô contando até 10 aqui pra não matar uns gringos no meu time aí, mano Porra, já achei a 4x da cara, hein, mano Hey, yellow, there's people running into casino if you want to help us Pronto, padrão Podemos voltar a luchar We're gonna go for the drop, yellow Tô não sei de quem se vira esse drop, mas beleza, vambora Puxa esse cara 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 Os cara gostam de drop, hein, mano Meu Deus, aí sim, velho Preciso de uma AR, mano Meu amigo Porra, olha isso, mano Tem o bala, tem o compensador Cadê a porra da AR, mano Me dá uma M4 aí, queridos O que merda? O que merda? Jogo O que merda? Tem um 8X no SKS em algum lugar Pegue o SKS e pegue o 8X, meu Deus Ou pegue o SKS E aí, cara, eu vou de carro agora Não vou de moto Esse cara não Tá maluco Nem fodendo Eu só quero uma M4, foda-se Eu só quero uma M4, foda-se Pô, não pudesse cair Esse cara O cara pegou uma M24 Filha da puta Criou uma M4, leque Porra, a gente matou uma galera Ninguém tinha M4, mano Pô, tava tudo na merda de luz também Nem fodendo Meu amigo Esse dirigidor é degustador Nossa, a gente tá numa posição Mais ou menos Não tá ruim, mas não tá bom Tá mal, mas eu não fico Filha, você tem um gas can? Precisa de um Não, sim Gas can, Yellow Eu acho que não Eu não sei se ele tá falando comigo Sei lá, foda-se Esse cara faz barulho, mano Pra que subir de moto aqui, porra Joga um rapel lá e sobe Preciso da porra Vai morrer, ó Não vai morrer da moto Mas ele vai chegar lá Vai ter um time Escreve o que eu tô falando Não que eu queira macumbar meu time Tá ligado? Longe disso Ah, não morreu, porra Ele vai pro drop Caralho, que susto O bagulho é fazer um movimentamento aí Tá ligado? Meu Achei um De VSS, mano Pelo barulho Me pareceu Me uma VSS VSS mesmo Porra, o time tá como No movimentamento, fio Só que, ó Fica dois Cover Avança dois Cover Avança Meu, o movimentamento tá bom, gente Tem um cara silenciado ali ainda, mano Ah, é verdade Desculpa, galera Não é movimentamento não É movimentamentação, véi Caralho, burro Desculpa Perdeu aí É, é, é Um, tá ligado Núnca, véi Asi, a ver Vamos lá. Obrigado. Porra? Não sei onde os caras estão, velho. Acho que eles mataram tudo aqui, né, mano? Não sei onde os caras estão. Não sei onde os caras estão. Se alguém tiver bolsas de preto, eu vou precisar de algum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nossa, os caras que estão em cima da montanha, ele tá gode demais. Yellow, nós vamos empurrar esses caras no pão. Vamos caminhar por eles. Yellow, fique conosco. Um cara, escolhe zero. Onde? A treta é ali, ó. A treta é naquela house ali, irmãos. Irmões e irmonas. Everyone push this unit. Ai cara, eu não me fudei. Não, não. In the tree. Já era, acabou. Porra, nem fudendo Porra, nem fudendo Quanta bola eu tenho nesse cara Porra, o cara Ah, nem fudendo, eu tinha dado uma bala Por que esse cara não morreu antes? Deve ser colis de 3, não é possível, mano GG, guys Duas partidas, 2 win É isso mesmo? Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os seus vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam deidão no like E é nóis